Somente um brutão daquele tamanho pra puxar essa estrutura toda Olha o tamanho dessa estrutura Equipe mobilizada, todo mundo mobilizado pra fazer esse grande espetáculo Trazer essa estrutura, preparar o último final, deixar com chave de ouro Isso aqui gente, é considerado recorde mundial E é tudo nosso, é do Brasil aqui Toda a equipe vai na metade, toda a equipe já preparada Preparando o grande final Corpo de Bombeiro, aposto Pessoal da técnica Olha só, todo esse pessoal mobilizado Vamos aplaudir o pessoal aqui, pessoal Pessoal do Corpo de Bombeiro O pessoal não sabe, tá todo mundo posicionado pra perder Olha o tamanho Estão fechando todas as placas, estão prendendo tudo Deixa com toda a segurança Grande adrenalina, se vocês tiverem adrenalina desde o começo do show Agora é o óbito, agora é o óbito dessa adrenalina Pra ficar guardado na memória de vocês Quem tiver câmera que já abre a câmera Quem tiver celular, coloque o celular pra gravar É o único É aqui, ele pega o carreiro Pessoal finalizando o procedimento Últimos retoques Pessoal lá atrás posicionado Pilotos colocando o motor em toda a prova Aguardando só o toque do chefe desse equipe Ele que governa tudo aqui Ele que comanda, ele que dá o sinal Ele que dá o ok pra poder fazer esse grande espetáculo Não é pouco trabalho pra levar tudo isso Todo mundo na expectativa É agora Tudo certo? Vamos lá Um grande momento esperado Chegou a hora Velozes e Furiosos Show! Que gostou da palma Velozes e Furiosos Pessoal finalizando o campeão Velozes e Furiosos Ficando no braço, batendo no lume E esse que deu o grande presente pra ninguém aí Vem aqui, pega no volante Sérgio Vieira O Bolinha Galera, fã de moto Chegamos a Vieira E olha só Ele que antes deu um dos mocinhos Agora vem moto Feliz de sono É bonito Vai fazer barulho Vai fazer barulho Vai fazer barulho Espera sobre duas rodas O que é que ela está na área Leandro Sardin O Boca E essa feira sobre duas rodas O Pernóbio Vindo de Mato Grosso do Sul Eles postem O Boca E lá vem o gigante Lá vem o 19, 320 Volkswagen Concelecha É gotudo É gota forte Já nesse motor Vem fazer os animais Agora faz barulho Vai barulho Vai ser teu chefe Dessa equipe Atenção de canje Chico Lula Onde? Cadê o outro mocinho? Cadê? Olha lá Fechando o chave de ouro Mais uma E no braço Sobe duas rodas Vai fazer a curva Vai fazer a curva Vai fazer a curva Cadê o barulho? Cadê o barulho? Agora vem tudo Vambora Cabecinho Pra finalizar Ele que é pequeno no tamanho Mas com o gigante Atrás do volante Marcelo Pereira O CC E esse carro com muita adrenalina Representando o mocinho Luciano Sabino O FOL E eu me sinto No começo de vez com vocês Michele Grigório Agora é o seguinte Vamos fazer homenagem A esses grandes pilotos Dancineiros aqui Eles que fizeram esse show Com todo carinho pra vocês Eu vim do Velozes É com o Brasil Eu vim do Velozes Vocês que estão show Combinado? Velozes 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 Furiosos Velozes 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 Velozes